O pão é o alimento daqueles que caminham para a pátria definitiva que é o céu. E mesmo entre as panelas é possível manter a presença de Deus e estar em oração. Comida como um alimento oferecido por Deus. Os beneditinos eles têm essa questão também de se integrar bastante com a natureza. E Santa Edelgarda já tinha isso desde pequenininha. São João Bosco, aos 9 anos de idade, passou a ter sonhos. Sonhos misteriosos que em realidade eram revelações divinas. Você sente chamado para trazer Deus para o mundo. Nós somos um povo que atravessa o deserto dessa vida. E nós precisamos de um alimento. E aí Legenda por Sônia Ruberti